Já faz um tempo que eu queria me expressar Falar um pouco do caminho que eu tirei O sofrimento faz até desanimar Ajoelhei, alparejei Uma conversa que conforta o coração Deus sabe de tudo e ele é o juiz Sou grato a todos que correu por mim Feliz de ter me retornado um grande MC Hoje eu canto e tenho amor pela favela E quando eu canto tem até playboy na plateia Vai entender, tem até um preto na tela Vencido de todas as guerras Hoje eu canto e tenho amor pela favela E quando eu canto tem até playboy na plateia Vai entender, tem até um preto na tela Vencido de todas as guerras Trocando o dia pela madrugada Insônia brava, mente a milhão Prosperidade é pra quem trabalha A meta é virar patrão Ando focado em outras paradas Onde o problema ganha a solução A águia que voa mais alto Amplia a visão Determinado a vencer nessa batalha Que Deus tarda, mas não fale vai dar cheque na missão A vida passa rápido igual uma bala Mas tomara que não caia só a polvura no chão Porque é fácil enxergar nossa vitória Mas no tempo da derrota a Varuz me deixou na mão Não quero nada que não for de coração E que a força maior arrependa a sua ingratidão Eu só quero paz Como você também já fiz muito mais Dos que diz que convém, mas fica pra trás Os que querem ir além, foco pra lutar Esquece do que vem E pra quem desacreditou eu sou inspiração Cê tá forjado no progresso e no meu cifrão Agora cê quer tá junto na melhora de vida Mas nunca me ajudou quando faltou comida Mas não precisei de ajuda pra vida mudar Fui no meu corre, eu e Deus pra vitória chegar Agora zé povinho quer falar que me apoiou Mas lembro nas antigas quando ninguém me ajudou Eu tenho fé, que a vitória um dia vai chegar Eu tenho fé, que a goma pra coroa eu vou quitar Eu tenho fé, que a vitória um dia vai chegar Eu tenho fé, que a goma pra coroa eu vou quitar Eu tenho fé, que a goma pra coroa eu vou quitar Eu tenho fé Precisaram de mim, eu tava lá pra ajudar Quando eu precisei de ajuda, todo mundo sumiu No sufoco sobrou minha mãe pra me aconselhar Por daí tô triste, mas por fora o menorzinho sorriu Batalhando pra obter uma vida massa Sonho de criança, ter uma nave pra poder furgar Eu ainda tenho esperança, quem buscar alcança E meu dia vai chegar Trocando o dia pela madrugada Me deparei no princípio de depressão Deus veio me abraçar com suas asas E me trouxe um papel com uma caneta na mão Cada tristeza é uma nova levada E o sofrimento é minha inspiração Eu me motivei no que o chorão falava O impossível é só questão de opinião Eu sei que andei desanimado Não foquei no trabalho, mas é que hoje vai ser diferente Joelho no chão, Deus obrigado Por mais uma chance de meter macha nos meus conscientes Agradeço a quem tava do lado Não se sente frustrado pela falta da moeda Sei que com suor e muito trampo Um dia eu vou poder dar uma gominha pra minha velha Na vida todo mundo tem um plano Meu plano é obter a melhora Hoje eu faço um som, toca no seu som E no palco eu desenrola as uma na hora Esse ano eu realizo Um sonho eu realizo Vai ser mais uma vitória Com Jesus Cristo nele tudo eu posso Fé em Deus, amém, ô glória Papo reto aí, ó E eu vou chegar lá, mano, eu não vou parar Mas sei que vai chegar Tenho fé e preciso Segredo é continuar com certo caminhar De resto, tchau, obrigado e forte abraço, irmão, é isso Quem negou, voz na vaca magra pra me ajudar Hoje encosta, nós ajuda, mas não é por isso Nós só transmite e oferece o que tem pra dar Sei que cê tá na rua escura, mas nós trouxe brilho Ontem mesmo eu lembrei que eu era um nego Ó que fita, hoje em dia ainda sou o mesmo Tenho as mesmas vontades e os mesmos desejos Resumindo, parceiro, ainda sou o mesmo Oh, muito vem a nós e pouco a voz do reino O que contamina o homem não sai da boca, mas do coração Sou maestro, venho do teto, sou sábio Vou virar rei da cidade, sempre com muita humildade Se quiser me processa, não curtir ou me ataca Não tem problema se cê não curtir Cê não sabe o que eu vivi, tudo que eu vi Tudo que passei pra chegar até aqui Cê não sabe o que eu vivi, tudo que eu vi Tudo que passei pra chegar até aqui Muitos sem Deus é nada E nada com Deus é tudo Glória só a Deus e honra pra quem merece Pode avisar, pode avisar, pode avisar, pode avisar Que o bailão vai comer solta agora, hein? Ó, ó, é o funk da quebrada, caralho, barulhando tudo Só pedrada Diretamente, restante Love Fuck Restante Love Fuck